Não temas, não temas Eu sou Deus Senhor, meu Deus Contemplar o meu coração Tão aflito estou Nessa aprovação Senhor Jesus Ouça agora O meu clamor Minha vida Coloco aos Teus pés Só Tu És meu socorro Na aflição Só Tu És minha rocha Na aprovação E hoje em silêncio Meu clamor Tu ouvirás Não temas Não temas Não temas Te acalma Confia Não temas Meu filho Não temas Não temas Comigo no barco A bonança Chegará Se sopra o vento Estou aqui pra te livrar Vem tempestade Estendo as mãos pra acalmar E se tem prova Vai ter milagre Porque Jesus Está no barco Se sopra o vento Estou aqui pra te livrar Vem tempestade Estendo as mãos pra acalmar E se tem prova Vai ter milagre Porque Jesus Está no barco Para operar Eleva os meus olhos Para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra Ando por cima das águas Sou dono de tudo Domino e poder Controlo a fúria do vento E a tempestade Eu posso beber Lá no início de tudo Eu tudo criei Para me exaltar E sob a minha palavra Eu dou uma ordem Que toda atormenta Ando por cima das águas Sou dono de tudo Domino e poder Controlo a fúria do vento E a tempestade Eu posso beber Lá no início de tudo Eu tudo criei Para me exaltar E sob a minha palavra Eu dou uma ordem Eu dou uma ordem que toda atormenta Se acalma Se acalma E vai se acalmar A bonança chegará Na tua casa A bonança chegará Na tua família A bonança chegará No teu trabalho E vai me glorificar Ando por cima das águas E tudo domino e poder Controlo a fúria do vento E a tempestade Eu posso beber Lá no início de tudo Calma, não temas, não temas Te acalma, confia, não temas, meu filho, não temas Não temas, não temas Comigo no barco a bonança chegará